Bom dia pessoal, hoje vim resenhar aqui o meu perfume da Griffy Gilles Sander, o Sun ou de Toilette, 75 mililitros, é um perfume já bem antigo, do ano de 1989, foi o ano em que eu cheguei a Holanda e foi também o ano que eu conheci o Sun e desde então ele está sempre presente na minha coleção, acaba um eu compro outro porque eu gosto muito, gosto muito aí do Sun, de Gilles Sander, que é uma grife aí que ficou consagrada como um dos maiores ícones do estilo minimalista nos anos 90 tem gente que pensa que essa onda de minimalismo é de agora, não, essa onda aí já vem há muito tempo ela ia, essa estilista Gilles Sander, ela foi então uma pioneira no estilo minimalista nos anos 90 aí obteve bastante sucesso, até no dia de hoje, a grife sempre levantando a bandeira do menos e mais os perfumes dela, os perfumes dela, dessa grife da Gilles Sander, são sinônimos de elegância elegância e minimalismo, podem ver que a embalagem e o vidro não tem assim muito, muito frofro não mas é muito bom esse perfume, é muito bom, eu apesar de todos esses anos usando esse perfume eu ainda não consegui decifrar ele aos 100% ele, tudo nele, o nome né, Sander, a pensar que seja um perfume para o verão ele é balsâmico, é bem original, bem amadeirado, pouco atalcado e a saída dele é um pouco floral, mas eu não vejo esse perfume com cara de verão nem de primavera eu já experimentei ele no verão, na primavera, no outono, no inverno e de todas as estações que eu já usei ele, ele se apresentou a sua melhor forma no clima frio quer dizer, no outono e no inverno ele é muito diferente dos outros, ele tem uma fixação e a projeção também fantástica já fizeram aí vários flancres dele, só que eu já experimentei aí, andei dando umas borrifadas aí nos decantes dos flancres dele, mas eu sempre escolho aí por este, por este branco das letras alaranjadas outra coisa que se destaca aí muito nesta fragrância é a íris uma íris que talvez lembre assim a íris do Infusion de Prada talvez mas deve ser porque a Prada também andou aí, né junto aí com a Gil Sander depois acabou vendendo comprou aí 75% das ações dela e depois vendeu o perfumista que assina essa fragrância é o Pierre Bourdain que é um perfumista que eu gosto muito que também criou um outro perfume favorito meu que é o Doutivita da Dior criou Sum criou Cool Water de Davidoff criou Doutivita então esse perfumista, tudo que ele faz ele emprega muita paixão sempre inovando, fazendo uma coisa diferente mas com muita paixão a gente vê que ele nasceu mesmo para essa profissão de perfumista tanto que ele fez aí o Sum cheio de facetas o perfumista Pierre Bourdain ele é classificado esse perfume sano como um oriental floral feminino vamos para as notas no topo encontramos as notas frutadas a flor de laranjeira africana o pau rosa palissander cassis limão a amalfi bergamota e só no coração encontramos o ilang-ilang o heliotrópio o cravo a raiz de ouris a rosa e o liro do vale no seu fundo encontramos o benjoim a baunilha âmbar fava tonka sândalo almisca estiraxe patchouli e folha de tabaco então são essas as notas aí do Sun sen 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 eu sempre tenho a tendência de pronunciar as letras erradas depois eu me recapacito e completo então de primeira se eu ler isso eu vou ler sum mas está errado porque a pronúncia correta é sen sen então eu tenho que sempre estar me policiando e vocês vão ver aí ao decorrer dos meus vídeos eu cometo muitas faltas na hora da pronúncia eu troco as línguas é cada língua tem um acento diferente uma pronúncia diferente então neste caso então pessoal essa é a minha resenha e assim vamos mostrar mais coisas caixa eu não tenho caixa eu não tenho porque esse aqui veio num kit ele sempre está em promoção e a última promoção que eu comprei foi ele num kit em que veio ele o hidratante e o sabonete líquido por isso que eu não posso mostrar a caixa eu não tenho mais a caixa quando a caixa é assim de kit geralmente eu jogo fora olha só os detalhes do minimalismo olha só os detalhes do minimalismo quem olha assim por fora não dá nada por ele agora você vai dar mais borrifada para te ver que delícia de perfume mais um que entra na categoria quem vê cara não vê coração as pessoas olham aí não dão nada para essa garrafinha branca mas aí dentro desse coração se esconde um tesouro eu lhes garanto então vamos ficando por aqui desejando a todos um bom dia e até a próxima tchau tchau